Eu Tive Um Cavalo Russo Que Se Chamava Gindão De Uma Capona Previa Que Eu Cria Sentia Como Um Bom Irmão Era O Cavalo Mais Lindo Que Nasceu No Ribetenjo Eu Nunca Tive Outra Cente Tão Manso Que Enfim Ainda O Senjo Saltava Que Era Um Primo Tudo Fazia Com Graça Saltava Que Era Um Primo Tudo Fazia Com Graça Era Bom A Torreira A Derribar Sem Vacilar No Campo Ou Na Praça Corria A Lebres Com Gosto Em Um Ango Passava Quando O Viram A Correr E Com Prazer E Sem Sofrer A Todos Pasmava A Brincar Lá Na Lezeria O Ião Admirar A Brincar Lá Na Lezeria O Ião Admirar A Brincar Lá Na Lezeria A Brincar Lá Na Os genetics A Brincar Lá Na Lezeria A Brincar Lá Na theories A Brincar Lá Na Worldsar O Ião Admirar A Brincar Lá Na Lezeria A Brincar Lá Na Lezeria A lhes ouva